Tem alguns LPs aqui que com certeza garantem um ótimo blues. Ah, que tal esse? É bom? Hum, esse não é tão bom. Com licença. Esse eu recomendo. Vale uns 500 dólares se você tiver o original de 78 RPM. Eu conheço o cara que tem o original e cedeu para essa reedição. Nossa! Quanto é?